Olá, amadas! Bem-vindas a mais um Encontro Entre Amigas, o nosso encontro de toda sexta-feira. E como você pode ver, hoje é dia de construirmos mais uma lembrancinha para o teu Ministério de Mulheres. Com a proximidade do Dia da Mulher, eu tenho certeza que você está buscando ideias inovadoras, fáceis de fazer, com custo acessível, para presentear às meninas o teu Ministério. E hoje eu trouxe mais uma ideia. Se você ainda não conferiu a ideia anterior do cartão com lip balm, eu vou deixar marcado nesse card que vai estar aparecendo aqui em cima, para que você possa escolher. E claro, lembre-se sempre de avaliar o vídeo, inscrever-se no nosso canal se você ainda não é inscrita, e deixar o teu comentário, porque ele é muito importante. Olha que lindo esse modelo de lembrancinha. Lembrando que aqui no verso do cartão, você pode colocar a logo da tua igreja, o endereço, alguma identificação se você desejar, tá? Por exemplo, você pode colocar aqui lembrança do Dia Internacional da Mulher e o ano. Enfim, fica ao teu critério. Então, aqui quando elas receberem, elas vão estar recebendo três lembrancinhas. Aqui nós temos um marcador de página, nós temos um chaveiro muito charmoso e um bloco de notas. Todos seguindo o mesmo tema de Mateus 5,14. Então, vamos juntas aprender a fazer mais essa lembrancinha para o nosso Ministério de Mulheres. Para fazer a nossa lembrancinha de hoje, você vai precisar de um retângulo de 30 cm por 12,5 cm. Você vai usar uma cartolina ou um papel de gramatura grossa como papel para o scrap. Você também vai fazer um retângulo menor de 6 cm por 11,5 cm. Que pode ser na mesma estampa, fica ao teu critério. Você vai baixar no blog a folha com a ilustração do marca página. Também tem outra folha com a ilustração da lâmpada, que nós vamos usar em diversos processos. E além disso, você vai precisar de tesoura, lápis, estilete, régua, Uma argola para chaveiro, cola, folhas para fazer um bloquinho de notas, ou você pode comprar um bloco de notas pronto, fica ao teu critério. E um perfurador, é isso que nós vamos usar. Para começar a nossa lembrancinha, a primeira coisa que você vai precisar fazer é medir esse retângulo de 30 cm de 10 em 10 cm. Essa marcação que você vai fazer, ela tem que ser bem sutil, porque ela é apenas para você saber onde você vai dobrar. Então, nesse caso, você não vai usar o lápis para não manchar a folha. Você vem com a régua, faz a medição e pode usar até a própria tesoura para fazer um vinco depois. Após fazer as marcações, é só você dobrar a base do cartão. Essa é a base da lembrancinha, ela vai ficar desse jeito aqui. Depois que você fizer essa parte, nós vamos agora nos concentrar naquilo que nós vamos colocar aqui dentro. Reserva o cartão e vamos começar a trabalhar no bloco de notas. Para fazer o meu bloco de notas, eu peguei várias dessas folhas coloridas, recortei do tamanho que eu queria e grampeei. Só que, para não ficar aparecendo o grampo, que não fica um acabamento bonito, eu deixei duas folhas separadas e vou colar uma na frente e uma no verso, que vai fazer com que o grampo não apareça. Depois disso, eu vou pegar uma daquelas lâmpadas, medir também no tamanho da folha que eu vou usar o meu bloco e vou cortar justamente para fazer a capinha. Vai ficar desse jeito aqui. Com o bloco de notas finalizado, você vai pegar a folha com o molde do marca página e vai cortar. Eu só quero te avisar que essa parte aqui, ela é bem desafiadora para cortar. Por isso que eu gosto sempre de usar o estilete, tanto para cortar as laterais, para ficar mais alinhado e para cortar aqui, eu também usei o estilete, só que eu usei o molde da minha cola para me dar base. Então, você procura aí uma moeda ou alguma coisa que você vai colocar assim, posicionar e vai passar o estilete devagar até fazer essa marcação. É o processo, eu acho que, mais trabalhoso e mais chatinho de fazer dessa lembrancinha. Mas eu garanto a você que com cuidado você vai fazer, porque ele tem a tendência de ficar essas rebarbas aqui. Então, a gente tem que fazer o máximo de cuidado para não estragar. Agora, com outro molde de lâmpada, você vai recortar para fazer a capa do nosso cartão. Para fazer esse recorte, você não vai cortar seguindo bem a linha. Você vai cortar deixando um espaço. Eu vou te mostrar como. Pronto. Ela vai ficar desse jeito aqui. Observa que eu não cortei seguindo a linha do desenho, mas eu deixei uma borda. Essa aqui vai ser a capa do cartão. Para fazer a do chaveiro, você vai cortar do mesmo jeito, só que você vai deixar aqui uma ponta, que é onde você vai passar o perfurador para passar a argola do chaveiro. Eu recomendo que para o chaveiro ficar mais resistente, você leve a folha para uma plastificadora, para que ele fique mais durinho e mais resistente. No meu caso aqui, ele está simples, só com papel fotográfico mesmo. Ele é resistente, mas claro que não vai durar para usar como chaveiro. Então, o ideal é que antes de você cortar, você imprima a folha que tem lá no blog, leva numa papelaria para que eles façam a plastificação e em casa você corta deixando essa margem de segurança para fazer o chaveiro. Agora, nós vamos fazer o bolso do nosso cartão. Aquele retângulo que você cortou de 11,5 cm por 6, você vai precisar fazer dobras para poder encaixar ele no cartão. Eu fiz aqui uma linha no cartão branco para você ver como fica. Você vai dobrar aqui com 0,5 cm, aqui com 1 cm e aqui com 1 cm. Essa linha aqui é o que nós vamos cortar na diagonal para dar um charmezinho a mais. Então, olha só. Agora que você fez isso, você vai pegar de volta a base do cartão. Com a base do cartão em mãos, aqui na frente é onde você vai fixar a primeira lâmpada. E aqui dentro é onde nós vamos estar colando o bolso, fixando o chaveiro e o marcador de página. Como que nós vamos fixar o chaveiro aqui? Você vai pegar a régua e bem próximo daqui, mais ou menos com 0,5 cm de distância, você vai começar a marcar. Você deixa 0,5 cm e começa a marcação e pode marcar quase 1 cm para baixo. E marca novamente 1 cm. Feito essa marcação, você vai apagar e vai vir com o estilete e vai cortar aqui e aqui. A mesma coisa você vai fazer para prender o marcador de página. É bom você pegar o marcador e já posicioná-lo aqui, para você saber mais ou menos onde vai ficar o corte. Para você não fazer muito embaixo e ele ficar desse jeito, ou muito em cima e ele ficar assim. Então, posiciona o marcador de página onde você quer que ele fique. E o corte que você vai fazer vai ficar aproximadamente aqui. E ele tem exatamente 3 cm. Então, no corte que você fizer aqui embaixo, você vai deixar 3 cm.2, que é para poder dar uma folga. E vai ficar desse jeito aqui. O corte para prender o marca página. A abertura para passar a argola do chaveiro. E aqui nós vamos encaixar o bolso que nós dobramos. Antes de encaixar o bolso, você vai pegar a tesoura e vai cortar esse espaço que ficou aqui, esse quadradinho. Eu gosto de cortar em ângulo, porque o acabamento fica melhor. Olha só. Ficou desse jeito. Lembra que o outro tem uma linha na diagonal? Agora nós vamos cortar essa linha também. Quando você cortar essa linha na diagonal, que você dobrar, você vai observar que desse lado vai ficar aparecendo um pedacinho da ponta que você cortou. Então, você dobra e acerta. Pronto. Agora é só colar na base do nosso cartão. Agora que nós já colamos o bolso, nós vamos reservar e vamos fazer a montagem do nosso chaveiro. Para fazer o nosso chaveiro, depois que você deixou aquela parte de sobra, é bom você fazer a marcação no lugar exato onde você deseja perfurar, para não errar. Olha só, se você observar aqui, tem um risquinho bem sutil de onde eu quero fazer o furo. E como eu fiz isso? Eu peguei o perfurador, arranquei aquela parte de proteção que ele tem embaixo, peguei uma folha qualquer e fiz um furo. Peguei esse furinho, posicionei onde eu queria e marquei com o lápis. Agora eu sei exatamente onde eu quero perfurar. Então, eu coloco no perfurador, posiciono onde eu quero e faço o furo. Assim, não corre nenhum risco de você estragar a sua peça. Agora que você fez isso, você vai pegar a argola que você adquiriu. Nesse caso aqui, a minha argola, ela ainda precisou que eu tivesse uma argola menor, que é a que vai prender aqui na base do chaveiro. E simplesmente passei essa argola maior aqui na alcinha do chaveiro, passei aqui na base do nosso chaveiro e com a ajuda do alicate, eu fecho. Pronto, o nosso chaveirinho já está pronto. Agora, tudo que nós precisamos fazer é montar o nosso cartão. A primeira coisa que nós vamos fazer na montagem do nosso cartão é colar aquela primeira lâmpada aqui no centro. Pronto, a capa do nosso cartão está finalizada. Nessa parte aqui, nós vamos prender o chaveiro, posicionar o marcador de página e colocar o bloquinho, desse jeito aqui. Pronto, está finalizada a nossa lembrancinha de hoje. As mulheres do teu ministério vão amar, é uma lembrancinha de baixo custo e que você consegue fazer e agradar todas elas. Aqui nós temos o bloquinho de notas, o chaveiro e o marcador de página. Se você quiser, você também pode acrescentar um detalhezinho aqui para fechar. Comprar nas lojas de confecção, aquele velcro em adesivo, você pode utilizar, você pode fazer também um fecho de papel, fica ao teu critério. Ou você pode deixar assim também, que fica muito lindo. Eu espero que você tenha gostado, que você consiga fazer. Se você fizer, me marca no Instagram, que eu vou amar ver as cores que você utilizou, como que você fez essa lembrancinha tão linda e tão especial. Não esqueça de avaliar o vídeo, dizer se você quer mais vídeos com sugestões de lembrancinhas. Eu fico muito feliz quando vocês sugerem conteúdo aqui para o canal. Que a paz do Senhor esteja no seu coração. Fica com Deus e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau! Tchau!